Eu vou reagir ao canal do Lucas Felt, tá galera? Então o canal do Lucas Felt tá na descrição aí, pra quem quiser ver os vídeos depois, então só entrar no canal do Lucas Felt. Então obrigado aí, Lucão, por deixar a gente reagir aos seus vídeos, tá? E prepare, porque a gente vai falar de casa cara e isso sirva de inspiração pra gente vamos descobrir que vão morar 3 pessoas na casa, mas tem 18 banheiros. Eu não sei porque que rico gosta disso, né? Vamos ver aqui os vídeos aqui dele, vamos ver aqui, ó. Um D, 10 milhões, 18, 6 milhões e 800 mil. Vamos começar com uma mais baratinha? Começar com uma mais baratinha aqui? E aí a gente vai... Fala galera, sou o Lucas Felt, corretor alto padrão aqui de Alphaville e vocês sempre me pedem novidades aqui no nosso canal. Eu sou o Lucas Felt, galera. Uma das maiores colabs aqui do YouTube. Estou simplesmente com o Augusto Felt, ele vai me ajudar... Vocês veem que quando o cara é rico, quando o cara é rico, ele não fala colab. É colab. Vamos fazer uma colab. Uma colab. Colab. Ah, né? Certo, o Rodrigo Navarro é agora membro do canal. Tamo junto, Rodrigão. Valeu, hein, velho. Pô, da hora, hein? 6 milhões a bagatela. Vamos ver a colab que o nosso amigo vai fazer. Essa linda casa aqui no condomínio Alphaville, em Alphaville. A gente vai fazer uma colab. Augusto, já se apresenta pra galera. Não sei se todo mundo te conhece, mas eu tenho uma noção que a maioria do meu público deve te conhecer. A impressão minha, o Lucas Felp, ele tá com uma calça que parece quando eu tô com o macacão de andar de moto. Também. Se apresenta aí pra galera. Olha o sapatinho do Lucas. Olha o maluco com o sapatinho do Lucas. Vou apresentar, meu nome é Augusto Braga, sou especialista em imóveis de luxo no Rio de Janeiro. Augusto Braga lá, o sapatinho do Lucas. E agora também aqui em Alphaville, em São Paulo. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui apresentando um vídeo ao seu lado. Você que já faz um trabalho belíssimo. E hoje nós temos uma missão. Vamos ver. Que é uma missão. Hoje nós temos uma missão de apresentar uma oportunidade incrível. Tem uma meca ali legal, hein? Tem uma meca na garagem ali. Tem um tempo temporâneo que vocês vão acompanhar em breve. O bom de casa grande se esconder da esposa. Tem que ser a sua característica, né? Então, pessoal, são 500 metros quadrados de área construída, 500 metros quadrados de área de terreno, corteira fechada, materiais escondidos, acabamento de altíssimo monte. Você quer conhecer essa casa com a gente? Cara, bizarro. Vamos embora. A gente quer conhecer essa casa com você. Vamos lá. Vamos lá. Olha lá, Feltz, negócio imobiliado. Olha as cenas, mano. Eu não tô louco. Olha o Lucas Feltz, mano. Como é que rola uma collab com o Lucas Feltz? Eu ir gravar uma casa? Ia ser da hora, hein? Pô, depois eu vou achar o Lucas Feltz no Instagram. Daí a gente vai chamar ele no Instagram e falar Collab com o Felipe Bueno. Ele vai aí conhecer uma mansão com você, fechou? Aí eu levo uma carangona louca lá, nós paracarangas lá na casa dele. Legal. Pô, aí ia ser da hora, hein, velho? Só que daí eu que vou fazer os comentários da casa, tá? Vai ser o Lucas Feltz, eu que vou apresentar. Tá, cara, os detalhes da casa. É disso que eu preciso. Ele falou influenciador, eu me identifiquei. Uma coisa também que me chama bastante atenção é o seguinte. Manda lá, Gretchen, pra nós. Estamos muito inteligentes. Se você perceber, assim que a gente entra na casa, a gente tem uma conexão direta aqui com todos os ambientes. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem... Essa sala pra receber as visitas, tomar um vinho. É legal, hein? Vamos ser sinceros. E aqui nessa casa, eles optaram por fazer... Isso é essa casa pra nós, é verdade. Mano, é 10 milhões. Não, essa casa custa... É super utilizado. 6 milhões e 800 mil. Olha esse papel de parede aí. Tá de zoeira. Olha esse papel de parede. Porra. Mano, aí não dá, né? Olha esse papel de parede. Só faltou uma Ducati Panigale V4R na parede. Porra, mano. A Ducati eu já tenho, hein, pai? A Ducati eu já tenho. Aqui, ó, você tem os toalheiros, tem algumas coisas pra armazenar aqui também. Ah, mano. Pra você deixar um lavabo. Mano, olha esse papel de parede. Usa o álcool dia a dia. Ao gosto da pôr. E que você consegue utilizar... Eu também não ia conseguir cagar, eu ia começar a contar a suorzinha no banheiro. O cara já tá ambientalizado na casa. Você já teve a sensação quando você entra numa casa e você já se visualiza? Aquela sensação... Ah, não, não. Visualizar na casa, eu nunca faço isso. Quem faz isso? É só idiota. Quem faz isso? Porque a casa tem uma energia tão boa que você já começa a pensar nos contos. Mano, ô, vocês não viram o vídeo que vai sair? O vídeo... Eu não sei se já saiu esse que eu falo, o valor da rifa. O Lucas... O Lucas... O que eu gravei falando o valor da rifa. O Lucas tá tendo... Pô, de longe você gosta de receber os seus amigos. É exatamente essa a sensação que eu tenho aqui nessa casa. Qual deve ser o... E a gente já chega aqui nesse ambiente principal e você vai perceber que... Ah, sei lá, você ganha... É uns 150 mil por mês, o banco libera o crédito pra você. É 150 mil, né, de salário bruto. Esse conceito aberto traz justamente essa integração. Ou seja, você tá aqui no seu living, mas você também tem acesso à sua área de lazer, à sua sala de jantar. Olha, gostei. Então toda essa integração faz com que esse ambiente fique aconchegante, né? E você tem aqui... E aquela pontona verde lá. As faixas de LED, inclusive, o som embutido. Então você tem realmente essa sensação de estar em casa. Sim. E o que me chama bastante atenção também nesse living... O que me chama bastante atenção... Várias coisas chamam bastante atenção neles. É uma frase repetida também junto com o design. Vamos anotar as frases que eles falam, né? Ó, conhece o canal Engano Olho? Eu tenho uns vídeos que ele mostra umas garagens daora demais. Daria um ótimo react. Depois vou dar uma olhada nesse. Sem ripa, sem conto. Vai ser isso aí do gostulé. O Lucas tá em choque, mano. Esse tipo de som que temos aqui nessa casa... Mano, olha que lugar bonito. Eu fico imaginando meus filhos correndo e caindo da escada. Ou seja, não necessariamente você está escutando em um ambiente... Não é que não para. Ó, vou mandar uma proposta. Eu dou a Freelander da Fabi mais 100 mil. É, tudo que conseguiria. Eu ainda teria que pedir o 100 mil emprestado. Mano, até migrete em uma corretora é foda. Vocês são foda, hein? Eu tinha já dado um spoiler desse aí, mas ninguém tinha falado nada. E Augusto, olha que bacana também. Você vai perceber nessa casa a questão mobiliária. Aqui é tudo embutido. Tudo embutido, ó. Me chama muita atenção até outros... Aí, ó, lugar pra você esconder o Ricardão, ó. Onde a sua mulher vai esconder o Ricardão. Aí, ó. Nem dava pra ver, ó, que tinha um armário ali. Aqui tinha um armário bem bacana, que você pode... Tirar as prateleiras pra caber o Ricardão. E o mais legal, ele não é aparente. Então, quando você chega na casa, você simplesmente vê essa... Legal, eu gostei. Eu tô gostando até agora da casa. A minha preocupação é o dinheiro. Eu não tenho o dinheiro. Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? E olha, tons de neutros são utilizados aqui no living. E aí, a gente tem essa escada flutuante, que tem um design incrível, né? Você vai perceber que ela complementa toda a modernidade dessa casa. Eu, particularmente, gosto muito. Ele sepete as coisas mais que o Rodolfinho da C. Um salve pro Rodolfinho. Tamo junto, Rodolfinho. Caralho. Puta, pode ir aqui. Rodolfinho é foda, mano. A iluminação embaixo, você tem todo esse nicho que foi criado justamente pra dar essa sensação de conforto, como se você estivesse subindo, sendo convidado a subir pra sua área. Eu não tô convidando ninguém a subir na minha casa, velho. Eu não tô convidando ninguém, né? Colocar as brangas e o armamento pra guerra zumbi. É verdade. É verdade, mano. Numa guerra zumbi, o que que você salvaria... Galera, escreva nos comentários. Numa guerra zumbi, o que que você colocaria no seu armarinho aí, ó, escondido? O meu brother falou, ó, é cachaça e arma. É verdade, cachaça e arma, né? Porque o zumbi te morde, você toma cachaça no filme. É pra você não ficar, né, com dor, essas coisas. Não sei o que que é isso, mano. Enfim. E arma pra matar o zumbi, né? Você colocaria... Vamos subir agora? Lembrando que todas as quatro... Agora é a hora que eu falei pra vocês. A hora eu sigo. A gente vai ver se vai rasgar a calça do parceiro. A gente tá aqui nesse vídeo só por isso. Vai rasgar a calça do... Olha lá, olha lá. Cada passo, olha lá. Superior mais... Ai. Mais. Ai, ai, ai. Ai. Tem um espaço ali. O degrau foi tranquilo, ó. Não pode... Ele não consegue pular um degrau. Ele vai ter que pôr pé de degrau em degrau. Olha. A calça é boa. É resistente. A que ele gosta. Se você gosta de assistir uma... A calça é resistente. Sério. De assistir uma luta... Tio, brincadeira, tio. Só uma brincadeira. O dia que eu for gravar, eu vou pôr uma calça apertada que eu tenho várias também. Eu escondo as minhas. Salto Sul. Eu vou pôr também uma, tá? Seguinte. Galera que... Tem o que ir pro aniversário da sogra. Mio. Hoje miou. Hoje miou. Valeu todo mundo que acompanhou. Galera que quiser aproveitar pra assistir aqui um rolê motovlog aqui. Dando uma casadinha de leve aí. Clica aqui. Bolinha pra se inscrever no canal. Tamo junto. É nóis. Obrigado. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.